Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. A sugestão de hoje são dois patés. É um paté de frango e o outro de atum. Se querem saber como é que eu faço esta receita, é só continuar a assistir o vídeo e vamos ao passo a passo com mais uma receita fácil e deliciosa. Então vou fazer o paté de... Vou colocar um bocadinho de salsa. Vou colocar... Cebola. Vou colocar a lata de atum. Vou colocar dois ovos. Um bocadinho de pimenta. Vou colocar um bocadinho de ketchup. E vou colocar duas colheres de maionese. Vou bater, bem-o já mostrar-vos. Vou colocar aqui. De frango. Tenho aqui... Frango desfiado, que cozi. Vou ter dois ovos. Uma cebola picadinha. Um bocadinho de duas colheres de maionese para ajudar aqui a triturar tudo. Vou colocar um bocadinho de mostarda. E agora eu desfaço tudo na máquina. E aqui está o meu paté. Já pronto a ser servido. Eu vou deixar aqui no link das informações quantos ingredientes eu precisei para fazer este paté. Despeço-me de vocês, um biguijinho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.